Olá, hoje eu vou começar a falar um pouquinho sobre como é que a gente implementa o sistema de busca. Nós vimos os modelos clássicos de RI, já falamos um pouquinho sobre prós e contras de cada modelo e tudo, de coisas que podem ser feitas para melhorá-los, mas agora vamos falar um pouquinho de algoritmo, de computação, vamos começar a falar disso. Então, como é que a gente computa um ranking com funções de score baseadas em texto? As funções de score aqui, que eu estou chamando de função de score, é a fórmula que vem do modelo. Pode ser a fórmula do vetorial, pode ser a fórmula do BM25, pode ser a fórmula do Language Model ou uma outra fórmula que você adaptou ali para o seu ambiente. Se vocês olharem os modelos que nós vimos até agora, eles usam alguns componentes básicos para calcular o ranking final, o score de cada documento dado uma consulta. Então, vou dar uma consulta e para cada documento eu vou dar uma nota, cada documento que pode estar no resultado ou não. E se vocês olharem os modelos que nós vimos, pode ser que venha um ou outro componente novo, mas em geral os modelos que nós vimos tem o TF, que é a frequência do termo no documento, a norma, que pode ser a norma de um vetor, no modelo vetorial, pode ser o número de palavras do documento, mas alguma função do tamanho do documento, o IDF, que é a raridade da palavra, pode vir também o DF, que é em quantos documentos aquele termo apareceu. Então, a gente tem propriedade do termo do documento, que é o TF, propriedades do documento, norma e propriedades dos termos, que pode ser DF ou IDF. O IDF já é uma fórmula calculada a partir do DF ou o IDF. E a gente viu modelos que usam essa base de informação, PM25, vetorial e língua de moda e vários outros usam essa base de informação para calcular o rank. Aí, na hora de processar a consulta, o que é que vem a ser o IDF, a norma, onde é que eles ficam? Em geral, são representados como vetores, vetor mesmo, vetor, a estrutura de dados vetor, que tem tamanho dependente do que eles armazenam. Então, no caso do IDF, o número de entradas desse vetor é proporcional ao tamanho do seu vocabulário. O vocabulário, que é o número de palavras distintas da coleção, o número de termos que você indexa, porque dependendo do que você usa, pode ser mais do que uma palavra, um termo, pode ter palavras compostas e tudo. Mas o vocabulário, se você coloca só as palavras distintas da coleção, ele cresce de forma sublinear com o tamanho do texto. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não tem um tamanho de vocabulário que é proporcional ao tamanho da sua base de dados, em geral. Nos textos em linguagem natural, o vocabulário cresce de maneira sublinear. Tipicamente, nas línguas como português, inglês, o vocabulário cresce a uma taxa que é n elevado a 1 beta, beta menor que 1. Esse beta, tipicamente, está ali entre 0,6 e 0,7, algo em torno disso. Não dá para cravar que ele está exatamente nisso, mas é em torno disso. Isso quer dizer que você pode ter coleções gigantescas, mas seu vocabulário não vai crescer na mesma proporção. Se eu tiver uma coleção mil vezes maior de documentos do que o que eu tenho hoje, meu vocabulário não vai ser mil vezes maior. Essa é a ideia. Cresce de forma sublinear. Então, para atitude de exemplo, o vocabulário costuma ter milhões de entradas quando você tem bases de bilhão de documentos. Vou chutar aqui um vocabulário de uma máquina de busca hoje. Como você está falando aí já de indexar toda a web, incluindo jargões, as diversas línguas e tudo, ele deve chegar na ordem de bilhão de palavras. Mas, isso ao passo que você tem bases de dados com mais de trilhão de documentos. Então, bases de dados de mais de trilhão de documentos e vocabulário na ordem de bilhões de palavras. Em geral, então, o vocabulário é algo que pode até caber na memória. O vetor de IDF é algo que pode até caber na memória. A norma do documento, por outro lado, já cresce com o tamanho da base. Se você tiver um bilhão de documentos, você vai ter um bilhão de normas. Lembrando que norma e IDF são números. Então, eu estou falando que o IDF é um vetor de números que é proporcional ao tamanho do vocabulário, que é sublinear no tamanho do texto. E a norma é um vetor de números que é proporcional ao tamanho da sua base. Se você tem uma base de bilhões de documentos, como teria aí mais no Brasil, você vai ter bilhões de normas nesse vetor. De maneira resumida, em geral, assume-se que dá para colocar norma e IDF na memória. Você pode decidir colocá-los em disco. A gente vai ver aí o que isso pode impactar na hora de processar a consulta, porque você precisa ir de vez em quando lá acessar essa informação em arquivo. Você pode armazenar esse tipo de informação em arquivo. E quando a gente estiver falando dos algoritmos agora de processamento, vocês vão ter noção de qual seria o impacto de armazenar em arquivo. E lógico que isso sempre vai depender da tecnologia de armazenamento secundário que você tem. Também vale falar sobre essa coisa de guardar norma e IDF, etc. Se as coleções são estáticas, está resolvido. Você gera lá um índice e guarda aqueles valores e pronto. Se a coleção é dinâmica, quer dizer, se você fica recebendo novos documentos ou apagando documentos que já existem, você pode ter variação no IDF das palavras com o tempo. O que eu vejo que se faz? Mas você, em geral, não tem uma grande preocupação sobre eu tenho que atualizar o IDF a cada novo documento inserido. Você pode ter essa preocupação e recalcular o IDF o tempo todo. Então, isso tem um custo computacional que quando a gente avalia a implementação do sistema todo, você pode avaliar. Mas, em geral, quando você tem coleções já muito grandes, inserir um novo documento não vai alterar bruscamente o IDF de nenhuma palavra. O que você tem que fazer é apenas registrar que novas palavras apareceram e tem um IDF que você calcula para elas quando elas surgem. E de tempos em tempos você precisaria atualizar o seu IDF. Não é uma coisa que eu me preocuparia de atualizar instantaneamente. Dependendo do seu ambiente, da volatilidade da sua base de dados, você pode optar por querer recalcular IDF o tempo todo. Aí, o que você teria que fazer? Toda vez que eu apagar um documento, eu tenho que verificar quais as palavras que tem naquele documento e eu tenho que decrementar o número de documentos onde cada uma daquelas palavras aparece no meu registro. Eu teria que alterar o valor do IDF e aí recalcular o IDF para essas palavras só daquele documento. Então, esse seria o trabalho de fazer a atualização instantânea não vejo muita razão para isso. Na hora de inserir o documento, também mesmo o trabalho de atualização instantânea, você teve que pegar a palavra que aparece naquele documento e incrementar o contador de documentos onde ela aparece e recalcular o IDF com base nisso. Lembrando também que em todos os casos você está aumentando ou diminuindo o número de documentos da coleção. Então, se você quiser ser radicalmente instantâneo na atualização do IDF, você tem que recalcular todos os IDFs. Por quê? Porque, lembrando, a fórmula do IDF leva em conta o total de documentos. Se isso é necessário, provavelmente o que você vai fazer no seu sistema é deixar apenas o IDF lá registrado, fazer a atualização apenas do IDF e durante o processamento de uma consulta, você recebe a consulta, vê as palavras que tem naquela consulta e calcula o IDF na hora de processar a consulta. Você vai calcular o IDF, vai dizer quantos documentos eu tenho nesse instante na coleção e quantos documentos tem essa palavra nesse instante na coleção. Aí você calcula. Lembrando, isso é se você concluiu que no seu ambiente, onde você está trabalhando, atualizar instantaneamente TF e IDF é algo primordial. O que deve acontecer, provavelmente, nos sistemas mais genéricos é que eles assumem que você tem que fazer isso porque eles têm que funcionar para qualquer ambiente. Então, se você olhar o Elasticsearch, que é um dos sistemas que eu mencionei, prontos para fazer o processamento de consulta, ele pega o IDF e ele calcula na hora de processar a consulta porque você pega o DF, pega o número de documentos da coleção e calcula o IDF. Mas isso de tudo é opcional. Até usando o Elasticsearch, você pode configurar para, de um jeito, alterar a forma de calcular para deixar pré-computado. O DF, o IDF e a norma vão ser vetores. Essas são as estruturas de dados que a gente vai usar. São vetores que você guarda lá na memória RAM, se for conveniente, ou então em memória secundária, dependendo do seu ambiente. E eu falo vetores por quê? Porque você vai pegar as palavras que chegam da consulta, vai passar em algum mapa, um hash, por exemplo, para obter um identificador que diz em que posição ali, qual é o número que representa aquele TF, aquele IDF ou DF. Então, por exemplo, eu pego lá a palavra casa e vejo qual é a posição da palavra casa no meu sistema, qual é o identificador. Então, em geral, a gente implementa assim. Pego a palavra casa, aí é o meu termo número 500. E a partir dali, você só usa aquele número 500 para identificar aquela palavra. Então, eu tenho uma consulta com a palavra 500, aí eu vou lá na posição 500 para ver qual é o meu vetor de DF, para ver qual é o DF, eu vou na posição 500 para ver qual é o IDF, e assim vai. Além disso, eu preciso, para processar consultas, um mapa que tenha as informações da frequência das palavras em cada documento da coleção. Então, esse mapa aí, ele forma uma matriz espaço, onde você tem uma dimensão. Todos os documentos, na outra dimensão, você pode imaginar assim, as colunas são os documentos, as linhas são os termos. E aí, em cada linha dessa matriz, você tem, nos documentos onde uma palavra apareceu, você tem um valor diferente de zero, que é a frequência, e nos outros todos tem zeros. Então, isso é uma matriz cheia de zeros. A gente chama de matriz de espaço, uma matriz cheia de zeros. Então, a matriz que dá a frequência dos termos do documento, você pode imaginar que ela tem colunas. Cada coluna é um identificador de um documento. Eu numero meus documentos. Então, eu tenho lá restaurantes, nome de comida, não sei o que, cada item é um documento, mas no final eu transformo em número sequencial. E a mesma coisa lá, documentos jurídicos, eu pego lá jurisprudência, mas, na verdade, internamente, qualquer jurisprudência que eu indexei vai virar um número dentro do índice do meu sistema. Então, vai ser o documento zero, o documento um, o documento dois. A gente, em geral, mantém uma numeração sequencial para os documentos da minha coleção. Isso tem uma série de conveniências aí na hora de implementar os algoritmos de processamento. Então, os documentos da minha coleção são numerados, zero, um, dois, três. E você pode imaginar que tem um índice que tem coluna. É o documento, documento zero, um, dois, três, que são minhas jurisprudências, meus artigos que estão indexados, são minhas páginas web, depende do que eu estou indexando. E cada linha é uma palavra da coleção. As palavras da coleção são numeradas, palavras zero, um, dois, três, e são as linhas da matriz. E os documentos são numerados, documento zero, um, dois, três. Então, a partir de agora, a gente vai pensar numa consulta como algo assim. Alguém veio, deu as palavras, eu mapeei e vi quais são os termos. Ah, é o zero, o cinquenta e o duzentos. Então, eu já sei que eu vou lidar com a linha zero, a linha cinquenta e a linha duzentos da minha matriz. E eu, quando olho cada linha dessa, eu vou saber qual é a frequência de cada uma dessas palavras na coleção. São as linhas da matriz. Só que essa matriz é espaça e é muito espaça. Eu preciso de uma boa estrutura de dados para representar essa matriz. A estrutura de dados que a gente usa é uma que eu já até desenhei quando eu estava falando do modelo eleitorial. Que é assim, você tem uma lista para cada palavra da coleção. Então, cada palavra da coleção que eu encontrei, por exemplo, aqui eu encontrei A, B e C para cada palavra distinta da coleção. Eu tenho uma lista que eu chamo de lista invertida que tem todas as ocorrências da palavra e a frequência. Então, eu vejo bem aqui. O A apareceu no documento 1, com frequência 3. No documento 2, com frequência 2. No documento 2, com frequência 2. No documento 3, com frequência 2. E notem que nessa lista aqui, não tem o documento 4 para o A. Por quê? Porque ele só apareceu nos três documentos. Então, você já vê que palavras que são raras vão ter listas pequenas, que nem o C aqui. Tem uma lista pequena. E palavras muito comuns vão ter listas muito grandes. Isso é uma coisa que vai ser marcante no processamento de consulta. Stop Words, de A1, vão ter listas invertidas muito grandes. Por quê? Porque eles aparecem em quase todo documento da coleção. E palavras muito raras, hermenêutica, sei lá, qualquer palavra que você imagina que seja pouco usada na língua, elas vão tender a ter poucas ocorrências na coleção, naturalmente, e vão ter listas invertidas muito pequenas. Lembrando que, ao mesmo tempo, os modelos, tanto o BMV de 5, quanto o Lengu de Modo, quanto o Vitorial, dão mais importância, dão mais peso. No final das contas, lá, quando você calcula o score final, quem mais impactou o score de cada documento é a palavra mais rara. Então, quanto mais rara a palavra, mais ela determina qual a ordem dos resultados, mais ela influencia a ordem dos resultados. E quanto mais comum a palavra, menos ela influencia a ordem dos resultados. E, por outro lado, quanto mais comum a palavra, naturalmente, maior essa lista invertida aqui, mais ela vai pesar no meu processamento. Então, lembrem desses fatores, quando a gente for falar de processamento de consulta. Então, nossas consultas são processadas nessas estruturas de dados aqui. Eu tenho a lista invertida e tenho o vocabulário. A lista invertida mais vocabulário, isso aqui é chamado de arquivo invertido. O que é o arquivo invertido? Você tem, para cada palavra da coleção, uma entrada num vocabulário e uma lista invertida associada. O conjunto de listas invertidas com o vocabulário forma o arquivo invertido. Essa lista invertida tem, para cada palavra da coleção, pares que representam as ocorrências das palavras nos documentos. Para cada documento onde a palavra apareceu, eu tenho o identificador do documento. Lembra, nossos documentos são números. Documentos 0, 1, 2. Nesse exemplo aqui, eu numerei de 1 a 4, mas pode ser de 0 a 3, poderia ser. Então, eu tenho o número que indica o documento, que a gente vai passar a gente chamar de ID do documento, ou ID do documento, e eu tenho a frequência da palavra na coleção. DOC ID FREC. É isso que a gente armazena. Paris, DOC ID FREC, DOC ID FREC, DOC ID FREC. Isso aqui a gente chama de arquivo invertido, e cada lista dessa a gente chama de lista invertida. Então, o processamento de consulta consiste em pegar as palavras da consulta, descobrir quais são as listas invertidas, e usar essas listas invertidas, as listas invertidas das palavras da consulta, obviamente, e usar essas listas invertidas para fazer conta, para calcular o score do BM25, o score do vetorial, o score de qualquer outro modelo de RI que você tenha usado. Essa é parte do processamento de consulta numa margem de busca. O que esses scores me dão? Eles me dão a similaridade entre a consulta e algum objeto textual. Mas a gente já viu que, no final das contas, calcular o ranking, é muito mais que isso. Lembrem que isso aqui é um passo. Agora, em geral, as coisas começam aqui. Eu pego a consulta, vou lá nos documentos, e vou lá nos documentos, e vou lá nos documentos, e vou lá nos documentos, que documentos que tem as palavras da consulta, e quais que tem mais a ver com as palavras da consulta. Aí você já dá uma filtrada ali, na sua base de documentos. Aí depois é que você vai olhar outras coisas. Desses documentos, qual é o mais citado, o mais importante, qual é o mais clicado quando fazem essa consulta, qual é o mais copiado quando fazem essa consulta, qual que representa o produto mais comprado quando fazem essa consulta. Aí você vai vendo o ambiente, as outras features que a gente já discutiu, e vai agregando essas informações para ir mudando essa ordenação inicial. Você vai pegar esse score que tem para esses documentos e vai agregando. Em geral, as outras features não trazem novos documentos para a minha resposta. Em geral. Podem trazer? Podem. Mas em geral não trazem novos documentos. Em geral, quem traz documentos para a resposta são features textuais. Tem que ter match da consulta com palavras que estão associadas ao documento. Essas palavras associadas ao documento podem ser palavras que ocorrem no documento, ou podem ser novas palavras que eu inferi que estão associadas ao documento por outras vias. Mas no final das contas, eu acabei representando como se fosse parte do texto. Então, vamos lá. Então, eu tenho o vocabulário, que em geral, na verdade, apesar de estar aqui a, b, c, a gente usa um hash para transformar a palavra num número, e aí a gente passa a trabalhar com aquele número. Lista invertida 0, lista invertida 1, lista invertida 2 seria aqui. Eu poderia dizer que o a é o termo 0, o b é o termo 1 e o c é o termo 2. E os arquivos invertidos têm para cada palavra, para cada termo, para o termo 0, para o termo 1, para o termo 2, encontrado na coleção, ele tem entradas com pares. Documento, frequência, documento, frequência, documento, frequência. Aí, quando chega uma consulta, você vai fazer uma conta pegando a frequência do documento 1, aplicando a fórmula do vetorial, do ano 25, do que quer que seja. Aí você, sempre, apesar de estar sendo gravada aqui, sempre quando eu estou falando isso, alguém vem e pergunta assim, mas professor, por que guarda a frequência? Por que não guarda já a conta feita com o peso, o peso, por exemplo, no vetorial? Eu sei que, no final das contas, eu vou usar essa frequência para calcular o peso da palavra no documento, que é TF vezes IDF. Então, por que eu não guardo já o TF vezes IDF? Tem várias razões para isso. A gente acabou de falar numa, quando eu falei de atualização. Se eu vou fazer a atualização, o IDF vai ficar mudando. Nota que, se o documento não for alterado, essa frequência está lá fixa. Mas, outros documentos podem ter sido apagados, o IDF pode ter mudado. Se eu tivesse guardado a conta, então, toda vez que o IDF mudasse, eu teria que atualizar essa lista toda. Isso seria já um problema. Mas, esse não é o maior, não. Tem outras coisas também. A frequência, ela guardada lá, você pode ter o seu índice pronto, o seu sistema todo pronto para trabalhar, e dizer assim, deixa eu testar BM25. Aí você testa, porque o BM25 usa frequência, usa DF, usa norma, que é o tamanho do documento. Aí você, não, agora deixa eu comparar com o vetorial. Você não precisa reindexar tudo, recalcular tudo, porque já está lá, frequência, você só muda a fórmula na hora de processar a consulta. Então, com o mesmo índice, você pode testar fórmulas diferentes de ranking, você pode fazer até calibrações, ajustes seus, que nem a gente falou assim, uma norma mínima, lá na sua, na hora de tirar similaridade, que nem a gente falou já na aula. Você pode fazer mudanças na fórmula, sem ter que reindexar tudo. Então, outra vantagem de ter frequência. Então, se eu guardo documento frequência, eu tenho uma desvantagem, eu tenho que fazer conta a mais, que eu poderia ter guardado o peso ali. Então, eu tenho essa desvantagem. Por outro lado, eu tenho vantagens. Eu posso, na hora de pegar frequência, implementar o BM25, o vetorial e etc., sem me preocupar com reindexar a coleção toda. Eu também posso fazer atualizações no meu índice, com muito menos custo. Eu posso apagar um documento, que vai ter muito menos impacto, no meu índice, em termos de atualização, se eu guardo frequência, do que quando eu guardo scores. Quando eu guardo scores, eu tenho que repensar. Todos os scores que são afetados. Então, vai ser mais caro. Se a gente parar para pensar, você não vê isso. Tem um outro fator interessante. A frequência é uma informação que a gente consegue representar usando poucos bits. A gente comprime as listas invertidas. Inclusive, eu vou, antes de falar dos algoritmos de processamento de consulta, eu vou falar como é que as listas invertidas são guardadas, comprimidas, porque isso tem muito impacto nas decisões que você toma na maneira como você implementa os algoritmos de processamento. Então, a gente já vai em seguida e falar de compressão aplicada à lista invertida por causa disso. Porque isso vai ter impacto na hora da gente decidir como é que a gente processa e consulta. Então, as listas invertidas, em geral, guardam documento e frequência pela flexibilidade, pela redução no custo de atualização e também pela facilidade que se tem para comprimir as frequências. A frequência é um número inteiro, fácil de comprimir e que tem uma distribuição. Para você ter uma ideia, os métodos de compressão podem chegar aqui a perto de um bit por frequência. Na média, né? Um vírgula alguma coisa perto de um. Mais de um bit por frequência, mas perto de um. Por quê? Porque a maioria esmagadora dos pares, documento e frequência, quando você indexa coleções de texto em linguagem natural, a maioria esmagadora dos pares tem frequência 1. documento e frequência 1. Aí, você tem um número considerável que tem frequência 1. Depois, você tem um número considerável que tem frequência 2. A distribuição é bem skill, bem violenta essa distribuição. Os números pequenos aparecem com uma frequência extremamente alta e tem poucos números grandes. Além disso, tem jeitos de representar frequência, que são muito comuns, que deixam essa distribuição ainda mais radical. Porque eu falei para vocês que o TF não é necessariamente a frequência seca. Muitas vezes, ele é log de 1 mais a frequência. É extremamente comum. Mas se você pensa em log de 1 mais a frequência, aí, se já era comum ter frequências baixas, se eu tiro log de 1 mais a frequência, aí é que eu tenho frequências baixas ainda mais comuns. Isso abre um espaço enorme, uma avenida para você comprimir esses dados. Então, as listas invertidas são guardadas comprimidas. Essa é outra vantagem de ter a frequência. Aí, você pode me perguntar, mas eu não poderia guardar o score para ganhar velocidade? Eu não poderia pensar em comprimir os scores? Sim, faz sentido. Depende do ambiente, é lógico e tudo. Mas faz sentido isso para empresas que lidam com bases de dados muito grandes. Pode ter um impacto enorme nos custos de processamento. Se você fizer um bom trabalho de representação dos dados de similaridade pré-computados. O que você está fazendo com isso? Você está reduzindo o preço para calcular cada score durante um processamento de consulta. Em geral, quando vem uma consulta com duas, três palavras em uma coleção que tem bilhão de documentos como o Júlio Brasil, você vai fazer milhões de cálculos de score. E você ter coisas pré-calculadas pode ser algo que pode impactar muito o tempo de processamento. Note que as respostas são sempre vagas para as perguntas. Ah, não é melhor guardar o score? Depende. Por quê? Lembra? Se eu guardo o score, eu amarro mais o meu índice, a fórmula de ranking, eu tenho menos espaço para ficar brincando com novas fórmulas, sem ter que reindexar tudo. Reindexar tudo pode ser algo, uma dor de cabeça para uma empresa. Aí depende de novo do cenário. Então a minha coleção é mais estática, menos estática. Eu faço só incremento, só incluo novos documentos, eu removo documentos. Então tem uma série de variáveis que você tem que levar em conta quando você decide se você quer guardar a frequência ou quer guardar um score para ir computado já lá no seu índice. Mesmo que você saiba como comprimir os scores. Tem como comprimir os scores? Tem. Tem vários jeitos, vários trabalhos nessa linha. Bom, aí o processamento de consulta. você tem o vocabulário, tem as linhas invertidas. Preferencialmente, tudo isso vai estar em memória RAM. Então se você me perguntar qual é o ambiente desejável para o processamento de consulta, qual é o que provavelmente, provavelmente, o Google, por exemplo, usaria tudo em RAM. Por que tudo em RAM? Porque não é tão caro assim para o Google colocar tudo em memória RAM, no primeiro ponto. e segundo, tem algoritmos que tiram muito proveito do acesso aleatório da memória RAM para acelerar a opção de consulta. Mas, por questões econômicas, pode ser interessante ter muito dado também em disco. Principalmente as listas invertidas em disco. Principalmente, se você considerar a tecnologia do momento, por exemplo, hoje em dia, você é razoável você pensa assim, eu vou colocar uma parte do meu da minha lista invertida em memória, outra parte em disco, mas num disco rápido, SSD, que o acesso aleatório não é tão caro, você não tem uma penalidade tão grande se você vai fazer SIC no disco, etc. Então, de novo, são decisões muito de projetos. Nós vamos assumir aqui, inicialmente, por simplicidade, que os índices estão em memória. E se você me perguntar se isso é uma hipótese viável e realística, a minha resposta é sim, é uma hipótese viável e realística. Por quê? Porque você põe uma máquina lá com 64 GB de RAM, você consegue colocar uma base enorme de documentos com índice comprimido em memória RAM. Então, não é tão absurdo ter essa hipótese de que o índice vai estar todo em memória. Mas nós vamos discutir depois em otimizações o que eu faria se parte do índice está em disco. É claro. Então, eu tenho vocabulário, as desinvertidas, preferencialmente em RAM. Nós vamos ver que provavelmente comprimidas. Nós vamos já discutir como. Eu tenho IDF dos termos e as normas dos documentos que em geral são pré-computados lá, tudo. E, eventualmente, eu posso precisar das listas invertidas também armazenadas em disco. Quando as listas estão armazenadas em disco, a memória pode ser usada como um cache para você ter primordialmente acesso em memória. Então, você acaba montando uma hierarquia de memória, usando a hierarquia de memória para montar uma hierarquia de cache onde o seu algoritmo acaba enxergando que a sua lista de vertida está toda em RAM, mesmo ela não está. Então, isso dá para fazer também.